Nós fazemos esse, deixa eu empurrar um pouquinho mais pra cá, essa calcinha leg é uma calça é tamanho 6, eu vou fazer a quarta parte do quadril pelo comprimento. O comprimento dela aqui é 64, né? Pela quarta parte do quadril dela que é 17, faço um retângulo, esquadro ele, né? Aqui também gosto de deixar já marcado 17, aqui também, essas partes aqui já vou explicar pra vocês o que é, que calça é tudo muito parecido, a medida que é feita só muda mesmo, é que é barco. Então até aqui dá 64. Aqui eu vou esquadrar ela, pra ela vir retinha, né? Na frente dela, isso. Então aqui deu 17, aqui, né? E aqui. Eu quero fazer bem com calma, porque calça ainda vocês não viram eu fazer. Vou dividir esse 17 ao meio, vai dar 8, 8, 16, vai dar 8.70 e alguma coisa, né? Só pra mim achar o meio, que pra fazer calça, nós temos que achar o meio, porque senão você talha ela torta e aí já viu, né? Ela torce lá embaixo, você não sabe por que, e é isso. Ó, agora eu vou achar a altura do quadril dela, que é 17. Eu já tinha esboçado ela com caneta fina, mas não aparece nada. Então aqui é a altura do meu gavião. Isso está na minha tabela, que tem um link aí pra onde você compra ela. A altura do joelho, também você tira, né? A altura do joelho, se não me engano, é 44 até aqui, né? E aqui deu 17, pra você saber o que eu tô fazendo, certo? Dividi em três partes iguais. A altura do gancho e a altura do joelho, pra uma calça. E achei o meio do meu retângulo aqui, do vinco, né? Agora eu vou sair, como gancho, dois centímetros e meio, porque é uma calça pequena, é infantil, né? E vou fazer a curvinha. Você quer saber quanto que dá daqui? Aqui, vou te dizer quanto que dá, ó. Essa aqui deu cinco centímetros aqui, ó. A curvinha é bem acentuada, né? Aqui eu vou entrar um centímetro e meio e vou descer um centímetro e meio. Vai dar aqui, ó. Eu vou nessa linha, pra ela ficar bem acenturadinha e ela não ficar muito alto, porque esse cos é um cos anatômico. Ó. Se eu vou fazer ela sem zíper e com um tecido que cede, eu posso deixar a cintura dela. A cintura dela é 15. E aí eu vou tirar a lateral aqui, morrendo até próximo do gavião, que é a altura de quadril dela. Certo? Até aí tudo bom, né? Agora nós temos o contorno de joelho dela. O contorno de joelho dela é em torno de 30. Eu vou fazer com 15, então eu vou botar 7,5 pra cada lado. Só isso, ó. Só isso. Aqui e aqui. E vou fazer essa ligação. Isso pra qualquer calça. Só medir joelho também e fazer igual. Não tem problema não. E aqui também, ó. Certo? Certo? Agora aqui embaixo eu tenho o contorno da tornozelo. Meu tornozelo eu marquei ali, dá 18. A parte da frente aqui vai dar 9. Daí, tá um pouquinho, 18. É, mas ela é pequenininha, é. Então aqui vai dar 9, total. Eu vou botar, vou deixar com, é, 4,5 pra cada lado, ó. 4,5 e 9. E vou fazer essa ligação aqui também. Certo? Ó, nossa calça bem estreitinha. Se eu quiser, ela mais justinha aqui, na perninha, eu posso entrar 1,5 cm aqui, ou 1, no caso da frente, 1,5 nas costas, e fazer a curva com essa aqui. Ou pode ser a mão livre também, ó, do joelho, até lá no gaviãozinho, pra tirar essa medida aqui. Ela fica bom, ó. Ela tira essa medida aqui, ó. Aqui você pode tirar a coxa da criança e fazer também, mas, no caso nosso, a nossa coxa ficou com... Ela ficou com 17, 17, 17 depois de feito, ó, porque ela encaixou aqui. Certo? Eu vou cortar ela pra você ver como é que ela ficou, pra você entender. Ela é tipo leg, ela não tem... Não tem medida de... Não tem pênis, não tem nada, porque você pode fazer com tecido que... 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 Que modele o corpo, né? Conforte o corpo. Detalhe, se for o tecido que estica, Você vai usar as medidas do tamanho que você tem, ou da pessoa, Mas você vai dar o desconto da malha que estica. Aí você tem que fazer o desconto, né? Mas, de uma maneira geral, isso é uma calça infantil, tamanho 6, na minha tabela. A boca aqui é opcional também, meninas. É proporcional ao que vocês quiserem. Ó, aqui está. Nossa calça leg, tamanho 6. Ela tá com 64 de comprimento. Agora, vamos fazer as costas? Então, meninas, as costas, eu vou fazer o mesmo sistema. Vou tirar o 64, que é esse aqui. Pela largura do meu... Vou fazer o esquadrejamento. Detalhe. Vocês lembram que na frente eu fiz 64 de comprimento? Por 17. Na traseira, eu boto 2 a mais. Qualquer calça que eu faço, eu boto 2 a mais. Então, vai dar 19 na traseira. Né? Ó, deu 19 na traseira. Por que isso? Pra dar a leveza da vestibilidade da parte traseira do corpo. E aqui eu vou marcando novamente aonde que eram minhas marcações. Tanto em... Tanto em... Tanto em... Tanto em... Joelho... Gancho... Todas as minhas... As minhas medidas. Ó, altura do joelho e altura do gancho. E o final da barra. Aqui na barra também vou marcar Então, tal de... Vamos ver o negócio e voltamos Então, aqui vou marcar também o meio do meu retângulo Eu preciso dessa marcação de meio, gente Ela te dá segurança pra talhar, ela te dá segurança pro geral Pra tu desenhar a peça, tudo, ó Então, tu vai desenhar ela, vai traçar ela no meio Fora, fora Opa, coisa feia Certo? Ó Então, eu fiz um retângulo da quarta parte do quadril mais dois Que foi dezessete mais dois Aqui ficou dezessete mais dois Dezenove Eu gosto de deixar sem marcado aqui, ficou daí com dezenove A altura do joelho com quarenta e quatro E assim eu vou seguir o mesmo que eu fiz Aqui atrás, a saída do gancho Quem nunca acompanhou minhas aulas, que tá chegando agora no canal Na frente, vocês viram que eu fiz com dois e meio Aqui eu vou fazer o meu quadril, que é setenta Vou tirar o último número, vai ficar sete Vou botar mais um Deu oito Aqui eu vou botar oito, ó Certo? Aqui a média não pode passar de três Pra eu fazer a curvinha Olha aí a minha curva, que linda A medida aqui da altura também, nesse caso, deu cinco Né? E eu vou fazer a ligação aqui em cima Como eu aumentei dois aqui, eu vou tirar três aqui Porque eu já tinha aumentado na traseira e a cintura Eu posso deixá-la bem charmosa, né? Bem feitinha, bem curva Aí eu posso vir com minhas curvas Como eu posso vir com minhas Tá aí, ó A minha cintura era quinze Vamos ver se deu quinze, ó Já tá certa a minha cintura aqui Só que eu preciso levantar aqui, no mínimo Três centímetros Esse três centímetros Eu preciso fazer isso Senão a calça não vai ficar legal Isso em qualquer peça Três Aqui eu entrei três também, né? Tá aqui, ó Agora eu vou pro meu joelho Quanto que era meu joelho? Era de... Esqueci Quinze Mas eu nunca, nesse caso Eu boto um a mais pra cada lado Eu boto dezesseis Pra ter a folguinha da diferença, né? E aí eu vou fazer a ligação Aqui daí vai ficar meu joelho, nesse caso Fica com dezesseis Que eu usei o quinze Mais um que eu coloquei pra dar A diferença das costas As costas sempre é mais larga, né? Isso Aqui eu posso usar a régua de curva Se eu achar interessante, ó E vim com ela fazendo essa ligação aqui, ó Viram? Fácil de fazer uma calça, né? Barra é barra Aqui nós estávamos trabalhando com nove E com dez aqui embaixo Porque eu aumentei também um pra cada lado Então vai ficar cinco Um pra cá e cinco pra cá Isso é a medida que eu tenho aqui na tabela Agora se você quiser alterar, pode alterar Até deve se você não tem muita segurança Ó, aqui está Se você achar que está larga aqui Ela pode também dar uma Aqui está meio feio, né? Vamos fazer de conta que está certa Agora sim Ó, aqui está a parte traseira da calça A gente recorta tudo Lembrando que essa calça Se não esticar Ela tem que pôr uma abertura Ou zíper Ou alargar um pouquinho a cintura Isso aqui é pra tecido que cede bem Tá, meninas? Quando talhar ela Vou dar uma dica de talhar Porque essa aqui eu não vou montar ela Só estou fazendo porque as meninas pediram Pediram calça de uma maneira geral Essa aqui é uma calça geral Ó, aqui está ela As costas Aqui está as frentes Você pode encaixar aqui Se aqui não der certo Você tem que fazer dar certo Se você for cortar ela inteira E pode fazer isso aqui Pode juntar ela aqui, ó Dá uma juntadinha aqui, ó Ó Olha que diferença que deu de barra Agora nós já vamos medir aqui Aqui você vai medir E vai até lá embaixo Pra ver se deu Vamos encaixar certinho? Vamos Aí se não der Você traz ela de volta aqui, ó Dá uma organizadinha aqui no gancho É isso que nós precisamos Dá uma baixadinha aqui no gancho Só isso Isso na hora da costura acaba saindo Ai que feio Isso As laterais é a mesma coisa, ó Ela vai dar certinho, ó Vai aqui, ó Aí você faz a medida E faz o acerto Aqui deu certinho Aqui deu certinho Não deu na barra Não, não deu na barra E aí você vai acertando assim Eu vou fazer o cos pra vocês Pro cos Eu vou pegar um papel Vou fazer um cosinho anatômico Daquele bem fácil de fazer E você vai decidir a medida que você quer No nosso caso aqui Nós vamos fazer ele com Tá com 7 Vai dar um cosinho de 14 Bem largo Quanto que eu vou usar aqui De comprimento? 30 centímetros Por que 30? Porque eu tô fazendo Uma calça Com cintura 30, né 15 pra frente 15 pras costas Deu 30, ó Então eu vou Só Só traçar E aqui em cima Na dobra Do elástico Eu vou entrar Um centímetro e meio Só Porque senão Vou roubar muito Da cintura da menina E vou até embaixo Aqui, ó Tirando ela em diagonal Aqui também Aí eu recorto ela aqui Quer ver? É aquele coso anatômico Bem Então ele vai ficar com 30 No começo, né Na ponta aqui Ele fica com 30, ó Aqui ele fica com 30 E aqui em cima Ele fica com um pouquinho menos Que é pra dar O anatômico O ponto é que aqui tá errado Um pouquinho a coisa, ó Então Vou mostrar pra vocês Opa Aqui eu vou colocar Depois de costurada E eu vou colocar ela Assim eu vou saber Se meu coso tá certo Olha aqui, ó Ó Isso aí, ó Certo? Meu cosinho E essa A calça Detalhe Quando eu costurar a calça Eu vou colocar Essa abertura aqui Na lateral Essa costura aqui Na lateral Tá? Aqui vai o outro lado Aqui vai o outro lado Da frente Meninas, é isso aí, ó Se vocês quiserem Comprar molde E tem um link aqui Vocês podem acessar ali Que tem onde comprar Os moldes que eu faço, tá? Tchau, tchau, meninas Até a próxima